Já vai! Ai, nossa! Eu me sinto miserável! O que você quer de mim, Rosane? Olha pra isso! Olha isso daqui! Sua lesma fingida! Olha aqui! Tem vergonha na cara, não? Me tomou o Roberto e agora tá dando em cima do Beto, do pai do meu filho! O Beto disse que tinha separado de você. Como é que isso veio parar numa revista, meu Deus? Mentirosa! Deixa de ser cínica! Esse tempo todo você tava atrás do Beto. Não respeitou os meus sentimentos, nem a minha gravidez! Rosana, eu ia me casar com o Roberto. Depois eu percebi que seria um erro. Dá pra você entender? Tem que entender porcaria nenhuma! Nada aconteceu de propósito. Foram só esses beijos que tá aqui na foto, nada mais! Você enrolou o Roberto, sua trambiqueira? Se fez de santa pra entrar na minha casa, na financeira e na vida do Beto! Você se aproveitou da bondade dele pra seduzir, pra se oferecer! Isso não é verdade! Você jamais quis o Roberto, seu alvo sempre foi o filho! Só que o Beto me amava e você teve que ganhar tempo! Aí foi ficando com o pai, enquanto ia jogando a isca pro Beto! Se ofereceu, deu em cima, feito uma descarada e o Beto ingênuo se deixou levar! Eu não vou aguentar esse desaforo dentro da minha casa! Já não basta o que você fez da outra vez! Ah, tá falando da surra que me afou? Pois é, Laura! Parece que você não aprendeu a lição! Tô vendo que eu vou ter que ser uma professora mais rígida dessa vez! Não dá pra ficar só no tapinha! Por que você não vai tirar satisfação com o Beto? É com ele que você tem um caso! Eu não tenho nada a ver com as suas brigas de separação! Mentirosa! Olha aqui, a culpa é sua sim! Você é frica, alcoolista! Seu único objetivo é me incomodar, me perseguir, roubar o que é meu! Você é louca! Repete! Você é mulher! Se você encostar em mim de novo, eu juro que grito e chamo a polícia! Ah, é? E vai dizer o quê? Vai dizer que roubou o marido de uma mulher grávida e frágil? Ou vai dizer que é uma sem vergonha, sem moral? Não, 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 não! Diz logo que é uma pistoleira sem caráter! Isso não é verdade! Tá na revista, não tem como negar! As fotos têm datas! A história é verdadeira! Isso é a foto de um beijo, não depois encontra o meu caráter! O Beto tá livre, eu também, eu não tô namorando! E mesmo que eu tivesse, não seria da conta de ninguém! Cretina! Como se atreve? O Beto me ama! Mas eu sou uma louca! Me solta! Sai já da minha casa! Você é ralé! Tá? O pai é o bêbado e tomei uma pilantra! E você puxou sua mãe oferecida! Só que comigo você não vai se dar bem! Porque eu sei que cuidado que é meu! E o Beto é meu! Lala a boca! Se você veio até minha casa é porque sabe que perdeu! E não foi pra mim, não! Porque eu não tô com o Beto! Perdeu pra você mesma! Porque ele não aguentou ficar do lado de uma louca doente feito você! Olha aqui! Eu não sou louca! Eu vou ser mãe do filho do Beto! Eu sou uma mulher decente e honrada! E eu não vou permitir que você se meta na minha família e se ofereça pro meu marido! Vou chamar a polícia! Na primeira vez eu aguento encalada pra não criar problema, mas agora chega! Eu não vou ficar com uma louca doente dentro da minha casa! Eu vou desmascarar você, Rosana! Ah, desmascarar! É? A mim? Você morre antes, filhinha! Eu sempre vi que você era interesseira, que jamais gostou do Roberto! Se tem alguém aqui que ficou com pai e filho ao mesmo tempo, não fui eu! Foi você! A sem vergonha, a infiel, que se chama Rosana! Você não sabe de nada! Sua lesma idiota! Nunca mais faça isso! Ah, não! Você merece muito mais que isso! Muito mais! Muito mais! Eu vou te matar! Nunca mais! Encosta em mim! Ah, era só o que me faltava! Tenho um caso com o Beto e ainda bate em mim! Você me bateu primeiro, me insultou primeiro! Eu vou acabar com você! Sai de cima de mim e vai se... Eu vou matar você! Sai de cima de mim, sua louca! Eu vou matar! Vai se tra... Ah! Morre! Vai, feliz! Não vai se defender, não? Vai, imbecil! Não vai se defender! Não vai se defender! Vai! Au! Ai, meu filho! Você juntou minha barriga! Ai, meu filho! Sua assassina ordinária! Você tentou matar minha criancinha! Calma, Rosana! Você estava me defendendo! Você tentou me sufocar! Bandida! Tentou me matar! Tentou matar meu filho! Você estava me enforcando! Ai, ai! Ai! O que está acontecendo aqui? O que gritaria é essa? Ai, está doendo muito! Ai, você sentou um hospital! Não tosse em mim! Sua assassina! Tentou me matar! Tentou matar meu bebê! Chutou minha barriga! O que você está dizendo, Laura? Ela me agrediu, pai! Não foi a primeira vez! Mentira! Sua filha chutou minha barriga! Tentou matar meu bebê para eu ficar com meu marido! Assassina! O que você fez, Laura? Eu não fiz nada, pai! Ela veio aqui me agredir, me matar! Ela veio tentar me matar! Eu só acertei a barriga dela! Mas ela é uma louca, descontrolada! Mentirosa! A sua filha tentou me matar! Tentou matar meu bebê! Estou grávida, seu Pedro! Não deixa meu bebezinho morrer, por favor! Estou chocado, filha! Por favor! Por favor! Coisa! Maldita! Olha aqui! Olha aqui, seu Pedro! Está na revista! Pode ver com seus próprios olhos! Fiquei arrasada quando eu li! Eu fui traída! Essa sua filha me tomou meu primeiro marido! E agora está dando em cima do pai do meu filho! Por isso que ela me chutou! Ela está grávida? Eu vou chamar o médico! Não, não, não! Por favor! Chama o meu médico! Então me dá o telefone dele, dona Rosana! Eu não sei! Acho que está na bolsa! Deve estar na bolsinha pequena! É o doutor Álvaro Cervantes! Aqui está o doutor Álvaro Cervantes! Filicologista e obstetra! É esse! Fica calma! A gente vai ligar para o seu médico! Ai! Está ganhando muito! A gente vai ligar para o seu médico! 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 Obrigado.